Olá pessoal, eu sou o William Santos e hoje estou trazendo para vocês uma dica legal Como driblar o bloqueio de conta Google, tá? Lembrando pessoal que essa dica vale para todas as marcas Eu estou com um S7 Edge aqui, mas vale para todas as marcas Pessoal, tem uns patches de segurança agora, tem um patch de 1º de dezembro Tem o Android 7 também que está dando trabalho pra caramba para remover conta Google, tá? E você as vezes trabalha com celular, precisa formatar celular direto Ou você até mesmo, você que tem seu celular e quer formatar porque o celular está com vírus ou muito carregado Mas está com medo de formatar e cair no bloqueio de conta Google Depois dá trabalho e tem que pagar para retirar Pessoal, dica legal pra vocês, tá? Vocês vão fazer o seguinte, ó Antes de formatar o aparelho ou antes mesmo de trocar o sistema Ah, mais uma coisa Eu deixo aqui do lado pra vocês o link dos vídeos ensinando como que troca o sistema Como que troca o firmware desse modelo do S7 E como que formata o Samsung Galaxy S7 também, tá? O que que nós vamos fazer para driblar a conta Google? Nós vamos remover a conta Google antes de formatar Se você ainda tem acesso ao sistema, tá? Vamos remover a conta Google Ó, vamos entrar em configurações Em configurações nós vamos procurar por contas, tá? Aqui vai ter WhatsApp, Facebook Nós vamos remover conta Google Vou clicar em Google Tá vendo que está vinculado? Vou clicar aqui em mais Vou remover conta Remover conta Joia! Fiz a remoção de conta Google Pessoal, pode formatar sem medo Pode trocar a firmware sem medo Tá? Não tem problema Caso o seu aparelho esteja em loop infinito Tá? Faz a troca de firmware Sem medo Que ele vai iniciar o sistema normal Daí depois você vem e remove a conta Google E pode formatar Tá bom? Fica a dica Um abraço Até o próximo vídeo Tchau